E as pessoas estão dizendo que a gente pode, tem que ser assim ou tem que ser assado. E é onde a porca torce o rabo. Porque a gente dá pro outro. O que eu quero aqui, todo o tempo, é dar liberdade pra que cada um consiga falar, cara. Consiga pensar por si mesmo, entende? Consiga avaliar algumas coisas e falar, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô passando por isso de novo? O que que aqui eu ainda não construí? O que que aqui eu ainda não consegui deixar pra trás? E tá tudo bem se perder no caminho, enrolar no meio do caminho. Tem um monte de coisa pra limpar. Só que tem coisas que você vai ter que... Tem coisas que elas são de frequências tão diferentes, que não dá pra ressignificar isso numa coisa aqui. Não dá pra você ressignificar um sofá, não vai dar pra ele virar uma pia. Não dá pra reformar. Tem coisa que não tem como reformar, porque ela tem significado completamente diferente. Entende? Ridículo o que eu falei. Mas assim, um sofá pode até virar um armário, mas ele não vai virar uma pia. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tem coisas que eu vou ter que destruir, porque não cabe na minha casa nova. Eu não preciso, não cabe essa... Entende? Não tem como ressignificar. E aí são coisas que a gente precisa ir desfazendo. Ah, e aí vai ter a ver com frequência. Tchau. 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 Tchau.